E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das Reichs, pessoal. E hoje vamos fazer a etapa de roubar o busão pro nosso grande plano, a fuga da prisão. Eu gravei com o Marques, eu gravei com o Drizzy e eu gravei com o Lipão. A equipe tá bem completinha e tá bem irado e é o seguinte, vocês vão perceber que no vídeo dessa vez a gente vai fazer muitas referências das nossas tentativas, porque a gente falhou duas vezes dessa missão. Ridiculamente. Só que qual que é a parada? Eu gravei essas duas vezes, todo mundo gravou, e a gente vai fazer uns vídeos de falha nossa, de erros, de fail. Então é o seguinte, assiste esse vídeo, eu não fiz edição de Manny e tudo mais, eu mantive aquele clima bem Reichs mesmo, bem tenso, nosso diálogo o tempo inteiro, estratégia e tudo, porque eu acho que o da hora das Reichs é isso, não é necessária zoeira e tal. Agora, se você quiser dar risada pra caralho, mandar muita risada, que eu assisti no vídeo sem edição, eu dei risada. Então, não perde os vídeos de amanhã, porque amanhã vai sair um vídeo com os erros de gravação. Beleza? Eu tô fazendo a intro, porque como vocês sabem, os vídeos das Reichs não tem nem intro, nem final. Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito. Muito obrigado por estarem assistindo, acompanhando a Reichs aqui com a gente. Peço desculpas pelo atraso, vocês também são vítimas do servidor da Rockstar, né? E é isso aí, fiquem agora com o vídeo. Eu vou selecionar um veículo, mano, que vocês vão babar, velho. Não vem, Lipão, de moto. Não vem, Lipão, de moto. Eu peguei um veículo que só vão tirar, velho. Vai, Lipão. Vai, vai, cortou. Não. Pô, pessoal, aqui é o Marques, vamos pra nossa primeira expectativa. Caralho, que veículos. Que veículos maravilhosos. Olha só meu carro, velho, olha que ostentação. Pera, Drizzy, pera aí, eu tô com você. Pera aí do Lipão, vai entrando, entrei, vai pelotar o ônibus ou não? Vou. Os outros dois vão começar a saltar, mano, assim, mano. Meu Deus, fez carro aí lindo, Lipão, puta merda. Te curtiu, Marques? Pô, sobrou um carro ali, velho. É o meu, é o meu, pode deixar quieto lá. É o Entity do Patifin. E sobre o que dele vai usar aí? Um Kuruma? Aliás, foi o Kuruma blindado do Drizzy, aí o Drizzy e vocês vão dirigindo, eu vou dominar o Busão. Beleza. O Marques vai ficar impressionado aqui com meus dots. Seus dots de direção. Direcionísticos, tá bom. Mas, mano, o Kuruma é muito gostoso. O Kuruma é muito gostoso, gente. Não deu muito certo, então, por favor, vamos se esforçar agora. Olha só o painel, velho, desse Z-Type. Que ver. Caralho, que lindão, mano. Olha isso, que carro lindo, Lipão. Combina com sua cara. Custa um milhão, eu acho. É, o Z-Type era o mais caro, lembra, quando lançou o jogo? Todo mundo queria ter o Z-Type. Aí todo mundo fez glitch, todo mundo comprou e hoje em dia ele não vale bosta nenhum. É, eu vendei o meu, faz mó cara. Eu tenho ainda o meu, só pela lembrança. Mas é bonitão, velho. Eu tenho todos os veículos do jogo. Você jogou o GTA, jogou o GTA 2, não, Marcos? Muito tempo atrás, não, eu joguei, mas muitos anos atrás. Não, é o Z-Type é do GTA 2. É sério que tinha o Z-Type no GTA 2? Eu não lembro, velho. Nossa, eu acho que eu lembro. Ele era o carro mais rápido do SPA lá, não era? Eu lembro sim. Ele tinha um Z em cima ainda, era o carro da gangue. Não sei o que lá. Era o Z-Type. Nossa, que brisa, caralho. Nossa, eu não fazia, eu nem sabia disso. Nossa, eu tô bem feliz agora. Sabe aquele momento, muito nostalgia, assim. Tá bem longe dele, você podia se esforçar um pouquinho de lá. É que o Z-Type não anda muito, mano. Eu quero ser essa merda de carro. Olha, equipa master aí já. O carro custa um bilhão de dólares e não anda, velho. Não anda. Isso aqui é o máximo de ele, Marcos. O máximo. Quem compra, mano? Vai, Drizzy, bora. Drizzy, vamos pra cima do piloto direto ou vamos matar primeiro o cara do carro do lado? Ah, mano, não adianta matar o cara do carro do lado. Vai parecer... Pera aí, eu vou tentar. Entrar sem matar ninguém. Porque o bagulho era derrubar o helicóptero já de início. Então você vai roubar o ônibus, eu derrubo o helicóptero. Tá, beleza. Meu Deus, Lipão. Cadê seus dots de habilidades? Eu tô fazendo aqui umas... Umas traque manha aqui no início. As traque manha. Matou, matou o motorista já. Vai, 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 vai. Boa, 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 boa. Vai, vai, só atrás dele, Lipão. Bora, vai. Dessa vez a gente foi bem. Eu, eu. Fica aí, cada um nos seus carros. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Demorou, eu vou subir pelo meio do mato e eu preciso pegar uma rodovia. Vem, vamo, 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 vamo. Bora. Olha só, o Drift só que não é RPG. Não pode fugir, hein, galera. Vem, eu preciso de cobertura aqui. Caralho, chocolate, caramelo, biscoito, o que você quer? Preciso de pinto. Cobertura de pinto. Ha! Ganhei! É só furar o pneu do carro da vunicão, Mike. Eu vou na frente, pera aí, não. Não bate nada pra você, viu? Vou bater, não. É só você... Eu acho que seu carro não é bom pra bater. Não é bom, velho. Eu me arrependi de pegar o Z-Type. Caralho, cuidado pra ele não explodir, velho. Se ele explodir, fodeu. Caralho, relaxa. Só não roda, tá bom, Lipão? Só não roda, Lipão? Não roda, Lipão. Caralho! É sério, o Drift? Não, mano. Por que eu tô fazendo o Drift? Meu Deus, você doa isso então, cara. Que raiva! Bora, pera aí. Já vou fugir pelo mato. Fica na estrada. Segura a estrada vocês aí. Vai, 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 vai. Tá bom, segura a estrada. Vai, segura a estrada. Você tá ligado que tá indo pro lado da penitenciária que vai spawnar a polícia infinitamente, né? Não, não vai não, relaxa. Vai, segura, segura, Lipão, segura. Não, o bom do Z-Type, Marques, que tá bem blindado. Boa, já fugi da polícia já. Eu já fugi, eu já fugi. Boa, 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 boa. Fudeu, eles tão vindo, vai. Eu tô aqui no começo, é bom ficar aqui, eu acho, né, Marques? Drift, segura eles aí, segura eles, Drift. Tô segurando, tô segurando. Não, acho que não. É bom pra lá, Lipão, agora. Já tá bem longe. Tá vendo polícia na frente também. Tá saindo fumaça, Lipão, vocês fudem, fudeu. O Andy tá saindo fumaça, mano? Ah, não, é do chão mesmo. Drift, matou todos, mata todos. Vai, Drift, vamos ver. Mata, eu preciso fugir por aí. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Fugiu, me pegou, pegou, me viram de novo. Caralho, viu, é uma merda, mano. Uma difícil essa porra. Não, tá quase, mano, mas vamos lá, vai. É que tem que ir pra um lugar sem saída, tipo uma trilha, alguma coisinha que tenha saída. Mano, mas mesmo se for pra um lugar sem saída... Mete no mato de novo aqui. Ah, a polícia vem na frente de novo, velho. Ó, a viatura foi pra você, eu tô pelo mato de novo. É, eu sei um lugar muito foda lá, que é tipo no matinho lá. Caralho, Lipão, vamos lá. Não, agora já era, já era, aqui eu consigo. Se sumir a polícia, eu consigo. Ó, sumiu, sumiu, sumiu. Segura a polícia, segura a polícia. Não, não, não precisa, não precisa, aqueles não me veem, aqueles não me veem. Nossa, olha só o tanto de polícia que tem aqui, mano. Pô, sai de perto desse bolo de polícia que eu vou dar. Lipão, vamos embora. Muito tiro, Lipão. Caralho, ô. Caralho, mano, tá louco. Caralho, a hora que o Patife escapar, a gente vai na busca da... Ó, a polícia vem embora, Andrézio. Tô matando, tô matando. Nossa, tem muita polícia aí, sério. Tipo, tô no radar assustador. Depois tá muito longe, não chega mais perto. Vou pegar mais perto aqui. Eu acho que deu, hein. Boa, boa, boa. Ó, ninguém vai pro lado do Patife, hein, pra escapar a polícia. Não, ninguém vai. Tá quase, tá nas últimas piscadas já das estrelinhas aqui. Piscou, acabou, eu acabei. Acabou? Acabou? Tamo, vamos embora, vamos embora, agora é só. Viu, Patife, fique parado, velho. A polícia te vê aí, fudeu, tá aí. Beleza, beleza. Vem, Drizzy, vem, Drizzy, vem, Drizzy. Tudo nosso, Lec. Ele tá aí, tem uma fúria pra fugir da polícia, mano. Eu sinto muito o ladrão de bancos, mano, meu Deus. Nossa, foi isso, foi muito foda. Agora deu certo, caralho. O Patife é foda. Ih, caralho, é a polícia na frente. Por que vocês não estão todos no carro... Vai todo mundo pro carro do Drizzy, gente. Vai os quatro no carro do Drizzy. É verdade, vem cá, Drizzy, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, agora não, então agora foge. Vai, Lippão, você consegue. Eu sou aqui o rei, mano. Eu sou o mito. E bom, se a gente virar e explodir, você sabe que acabou pra gente, né? Ah, mas eu não explodo, mano. Não explode. Tá bom, rapaz. Use o Lippão, hein, por favor, Lippão. Não explode, então. Eu tô aqui só fazendo zerinho com o busão. Pronto, acabou, acabou. A gente vai pro meio do mato agora. Aprenda comigo, Marques. Espere sua equipe despistar a polícia. Quando vocês despistarem, chega o final aí. Eu posso entregar o busão, mano. Aí, boa. Uou, nós estamos muito... Estamos despistando agora, estamos despistando, estamos despistando. Nossa, eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso, sério. Bem eu, meu Deus. Aí, já era, já era. Pra mim, já era. Já era, beleza. Falta só os dois aí. Vai, vai, vai. Vem cá, Lippão. Tudo nosso, hein, time. Vou até ligar pra Morse Mutual aqui, que eu tô de boa. Mas cuidado, não atira a hora que tiver. Levar o bagulho, não faz nada pra chamar a polícia. Não é coisa de novo, velho. Fica de boa. Será que a polícia vier a gente aqui, ó? Tão passando por cima. Aí, boa. Não, saiu, boa. Agora, velho, vamos no ponto de entrega. É, delícia. Só não causar, só não bater, só não fazer inferno. Parece que a barra tá limpa, vamos embora. A polícia não volta mais. Não, acho que não. Só se você fizer alguma coisa, tipo, der tira, alguma coisinha. É, agora já era. É, eu acho que a gente não vai fazer. Vou até entregar em primeira pessoa pra ficar mais legal. Aí, eu quero só... Ô, dirige aqui, Marques, tá tocando o telefone aqui, mano. Tá bom, vai. Tá aqui o carrinho. Nossa, moleque. Vai. Caraca, que louco. Você viu essa? Eu tava de primeira pessoa. Tô jogando aí em vocês, calma aí. Pô, garoto. Ainda salvamos um prisioneiro, né, moleque? Ó, tô jogando na câmera cinematográfica aqui pra ficar mais da hora. Câmera cinematográfica? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Ah, meu Deus. Eu quero muito de vocês aí. Ada aí, filho da puta? A polícia ali. A polícia, a polícia. Não atropela o cara, não atropela o cara. Tá brincando comigo. Não bate. Não bate isso. Pelo amor de Deus, gente. Para, Tris, de me empurrar, seu puto. Eu tô vindo de ser mais rápido, mano. Tá muito devagar, velho. A Gredda é, tipo, muito doente, mano. Não faz problema. Mano, olha isso. Eu tô fazendo ele a 300 km por hora agora. Pode reclamar aí. É isso que é o problema. Eu tô perdendo o controle que eu tô jogando na cinematográfica ainda, pra ficar mais legal. Nem consegue ver onde tá indo e o Gredda empurrando. Vai, chega aqui pra você frear. Vai, tem que fazer a curva aí. Ah, eu tô tentando chegar um caminho mais rápido pra ir. Calma aí. Eu não tô vendo nada, câmera filha da puta! Chega. Vai, voltei pro cinematográfico. Eu tô correndo pra chegar aí, galera. Calma aí. Eu tô chegando. Olha esse díx, 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 olha esse díx. Meu Deus! Oh! Too much rocks. Nossa senhora, me tamo, garoto. Depois de cinco falhas miseráveis. Acabou já? Chegaram? Ah, moleque, se chegamos, se chegamos, jovens! Aí, boa, tu aí. Uou! Aê, acabou! Orra! Preparação número dois pronta, jovens. Caraca, bom, é bom frisar aí, já que dessa vez a gente não falou, que você tem a visão de todo mundo no canal de todo mundo na descrição de todos os vídeos. Então, se você tá no vídeo do Dupão, você entra no canal do Mike, do Mênio e do Drizzy. Tá tudo bem? Eu acho que a visão mais bonita e mais mística é na do Drizzy, que ele gritou mais que todo mundo aqui. É, talvez não, né? Eu acho que a vitória tá nas minhas costas. Mas tudo bem. Das vezes que não foram, não deu certo, a minha visão é a melhor. E ó, agora o próximo vídeo já é o grande roubo, hein, viado. É o próximo, o grande roubo. Caraca, tô pronto. Nossa, mas tô pronto. Tô preparado. Então fica de olho no canal, se inscreve no canal de todo mundo, dá o gostei em cara de todo mundo, porque a gente é foda, tá vendo tudo junto, vai ser foda, vai ser louco. Uau! É nóis. Bem louco. Bem louco. Later! Tchau, tchau.